Eu quero homenagear também ao juiz de direito da Janaúba e o Ildeu Ildeu e o meu amigo Ildeburgo As nossas homenagens Quem pediu o rei do gado? Qual é que vocês querem rei do gado ou a parede do Araguaia? Você que pediu a rei de prata vai uma dessa no lugar, tá? Porque o rei de prata acho que não vai dar pra sair não Palmas então pra Travessia do Araguaia Palmas para o rei do gado Travessia do Araguaia ganhou Menas palmas Vai o rei do gado então, né? Vai igual dos dois Vai o rei do gado mesmo? Vai o rei do gado mesmo? Vai o rei do gado Tá vencendo na Araguaia ou rei do gado? É do gado? É do gado? Faca que não corta O que não corta é viola que não presta Se eu perder, pouco importa A pola é do gado A pola é viola que não presta A pola é viola que não corta A pola é viola que não presta A flaca que não corta Se eu perder troco de bola Tá vencendo na Araguaia ou rei do gado Num bar de Ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinade Nisto chegou um pião trazendo na testa o pó da viagem Pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a fria Levantou a almofadinha falou pro dono eu tenho uma fé Enquanto um cabo porque não se enxerga num lugar neste vem pôr os pés Senhor que é o proprietário devivar a entrada de qualquer E principalmente nessa passão que está presente o reino café Foi uma salva de palmas gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés e cafés por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência e nosso mercado é um estrangeiro Portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro Com um modo bem cortês responde o pião pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Toco em aposta qualquer parada Cada pé desse café eu amarro um põe na minha invernada E pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra um arroial Foi um silêncio profundo que eu deixei o povo mais pasmado Pagando a pinga com meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocar Quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andratina e perguntar pelo rei do gás Naquele estradão deserto uma goiada de cia Pra as bandas do Araguaia pra fazer a travessia O capataz era um velho e muita sabedoria As ordens eram severas e a apionada obedecia O ponteiro moço novo muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos O Araguaia famado Não sabia que as piranhas Eram perigo da nada Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boiadeiro E eu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de asma grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando por ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boiadeiro Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem Tudo estava sossegado E se o velho E se o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro é revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Para que esta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Para salvar a humanidade Para salvar a humanidade Sempre tarda Sempre tarda para vir Tião Carreira Eu quero mandar um abraço Está aí a companhia do Compadre Mineiro A dupla Oriente Viajante Uma dupla que tem 29 LPs de Tião Carreira e Partido 39? Eu entendi 29 Você aumenta tudo este campo Eu vou fazer um concurso de mentira Eu e você 39 LPs Bom, 39 Eu vou brigar Porque mais 10 Mas põe 5 Tem 39 LPs Oriente Viajante É uma dupla da região Viaja em companhia do Está aí Em companhia do Compadre Mineiro Olha Tião Carreira Você não vem apertando Um abraço do Domingos E a Dona Gilda Um abraço do Tião Carreira e Bardim Um abraço do amigo Flor da Cega Ao Ildeu Um homem Que nós temos todo o respeito E o Milton Araújo Não é de Janaúba São Domingos A Dona Gilda Manda essa homenagem Ildeu O nosso abraço Vamos lá então Vai pro Wagner essa música também Vamos lá A perada do telhado é morada de coitelo Sanhaço tem pena verde Mora no pé de marmelo No galho da laranjeira Sabe a peito amarelo Nos braços desta viola Mineiro de Monteverro Quando eu entro Nunca tira Os meus pés São dois martelos Vamos lá A moça mora no mato Só sai pra pegar o telho Os pés de moça bonita Moram dentro do chinelo O rei e a rainha Moram dentro do castelo Minha voz mora no peito Por isso que eu me acautelo Eu não canto no sereno Pela minha voz eu zero Casamento é coisa boa Dois unidos por um erro Eu estou apaixonado Só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravos Eu a manso e depois pego Amanhã eu levo ela Antes meu cavalo eu cego A viagem é perigosa Eu a risco e não cancego Cinturão cheio de barra Levo farra e parabelo Se eu perder meu ferro O treino do pau de fogo Eu apelo Meus dedos não tem juízo No gatinho Quando eu levo A bobo do sangue quente É na bala que eu gelo Mineira vamos embora Que eu venço qualquer duelo Dá o violão aí que eu cantei todinha hoje Pode me dá o violão quando chegar lá Hein? A Rei de Prata? Essa música é muito ingrata O Tchão gravou quando ele viajou pra borda da mata Tem muito pedido Né? Essa chamada a cobrar não vai dar pra sair É? Não tem E eu gostaria de avisar a vocês que Tchão Carreiro é uma voz inimitável É claro A minha voz não é igual do Tchão Carreiro Tchão Carreiro é aquela voz grossa inimitável E sai um pouquinho Um pouco diferente É claro que a dupla é Tchão Carreiro e Bardinho Mas a gente vai dar uma descansada no Tchão Hoje o meu telefone Me tocou bem cedinho ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando completou esta ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz É a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Fiquei recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida Que vou te buscar Faz o pé 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 Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo meu passado fica a recordar Quando a gente ama a distância encurta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande, eu juro querida que vou te buscar Eu já concedei relógio à meia-noite no fundo da água Sem levantar o tapete com muita classe direita Eu já ganhei uma guerra sem garotinho, não é mentira Já fui no fundo da terra, voltei de lá sem fazer buraco Eu já ganhei um barzinho, não é mentira Eu já ganhei um barzinho, não é mentira Eu já ganhei um barzinho, não é mentira Eu já fiz a barba de união sem usar sabão e sem a rapália Uma janota correndo, troco o pneu sem usar macaco Eu já ganhei um barzinho, não é mentira Aprendi a fazer colar só de cinco da noite e vou disso Eu fiz um laço de areia pra lascar bicho que não é fraco Eu já ganhei um barzinho, não é mentira Eu já ganhei um barzinho, não é mentira Eu já ganhei um barzinho, não é mentira A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não te arrepiando o sol e o vental Também já fui fuzileiro do pavilhão brasileiro E lá na terra de estrangeiro Voluntário fui lutar O mundo pode ser ferro Mas o meu verde e amarelo Está em primeiro lugar Já estive em muitas batalhas Fui em perigo de metralha Briguei no rabo de arraia E a coragem eu não perdi Na minha vida eu não ligo Até embaixo do lado eu brigo E um perotão de inimigo Sozinho eu já aprendi Eu pago pra não brigar Mas depois de eu entrar Eu pago pra não sair Lá no campo italiano E eu fiz sangue e perramando E brasileiro avançando No alto da guerra certa É uma folha de glória No livro da nossa história E o preço desta vitória Acabamos caro na guerra Não me sai mais da lembrança Não lutar ou ter descansam Os heróis da minha terra Não me sai mais da lembrança 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 Vai ensaiando mais uma aí Zé Todo especialmente pra visitar João Carreiro Bardinho Tem que trabalhar o público Marconino tá aí? Tá aí? Meu amigo Marconino Você não anda sem destino Onde está o Tião Carreira, você chega sempre sorrindo Marculino Lopes Desde que leva a breca, vamos lembrar mais um montão do nosso amigo Zick Zeca Vamos ver se o Pardim vai bater essa peteca Meu amigo Eugenor Eu já fui sofredor, trabalhei até de bascate Gosto muito de laranja, isso pra mim é canja, também gosto de abacate Meu amigo Eugenor é proprietário da boate Está ouvindo o Tião Carreira e o Pardim comendo chocolate Tomando a sua cervejinha geral Tem pedido, meu amigo Tião Carreira, no meio dessa multidão Estou vendo o rosto florindo, gente bonita no sanão O pessoal parece que gosta e estão pedindo oi, paixão E o Oswaldo Cinto, eu sei que você vai dar atenção Porque além de nós fazendeiros, é nosso companheirão Pediram pra você cantar também um grande modão É a estrela de ouro pra machucar meu coração Agora o Zeca, ele também vai dar uma pão Vamos lembrar uma alegria pra cantar com satisfação Lembrar que você viajou o mundo inteiro Junto com teu irmão, que é o meu amigo Zico Que ele não é bom de bico, mas ele tem um poseirão E nos braços da viola vocês também são campeão Então, amigo Zico e Zeca, cantador de tradição Gente lá da minha terra, não é cheio de ilusão Deixaram o seu estado Vieram pra Goiás pra cuidar da plantação Mas nos braços da viola são dois pra informação Vê se o mineiro italiano vence essa questão Mais uma vez, Padinho e Zeca Vamos aplaudir Nós vamos tentar aqui, vamos tentar ver o meu amor O mineiro não faz peito Fui passear em poços de calda, rainha do veraneiro Vou contar o que aconteceu, a história eu não tolei Avisei um cavaleiro, perguntei da onde veio Tenho vindo do Rio Grande, sou da terra do rodeio Tô aqui só de passagem Nesse chão eu não laveio Para ter coisa bonita, todo mundo tem anseio Minerada fez a roda caúcho, fez cada um tempo Meu cavaleiro é joia, cara de riqueza Não é cheio, quando bato só na terra Na prada cabelão dele Para as nossas frente ao cabelo Peitoral, sangue de espelho Ministro Chega um mineiro e me coisa conversa no meio Moço quer beber o cavalo, compre arreado sem arreio Você é um mineiro pronto, faço pouco e não receio Mostre uma nota de mil Que eu te dou, machão vermelho Mas se for mineiro pronto No seu peito eu sapateio Mineiro Eu entro pouco e com vômito torneio Meu peito não é de aço, mas aguenta bombardeio Mineiro Mineiro nunca perdeu Na derroca eu não creio Você quer me fazer pouco Mas eu tiro o seu galento Se sustentar o que disse Vai rodar desse arreio Sou mineiro Sou mineiro de São Borte Ai, ai Me amigo da verdade Não vou tá atrás com a palavra Ai, ai Nem que caia a tempestade Me dei de a mão no bolso, meu cruzeiro já tirou Também um tadão de cheque que na hora ele assinou Sinto muito meu amigo, mas seu golpe eu te falhou Pra tu não voltar a pé, mas trinta contas eu lhe dou Pro senhor não ir pensando, que o mineiro aproveitou O mineiro não faz feio de galabra gauchada Eu não sorrei do café, nem do gado e nem de nada Sou sempre labrador lá das bandas de andradas Terra de vinho famoso, orgulho da minerada Que produz com o rio grande As marcas mais afamadas Tchau, carreira e pagina 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 O outro não pode ser velho, mas o meu verde é amarelo, é o primeiro lugar O outro não pode ser velho, mas o meu verde é amarelo, é o primeiro lugar O outro não pode ser velho, mas ele não pode ser velho, mas o meu verde é o primeiro lugar Eu faço pra não brigar, mas depois que eu entrar Eu faço pra não sair Eu gosto da terra minha, pois eu me pedaci Eu faço pra não, mas depois que eu te pego Eu quero te pego Eu faço pra não Oi, carinho, meu amor, eu te senti, caramba, eu te senti, caramba, eu te senti, caramba. Eu te senti, caramba, 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 eu te senti, caramba E canta o lugar, e canta o céu e na minha fé A CIDADE NO BRASIL Lá no cemitério de Maracai, uma capela foi construída Por muita gente de todo o Brasil, essa capela está conhecida Porque dentro dela existe um túmulo, com pintas e flores e coroas inventadas Ali está o túmulo do menino tatáculo, milagroso e por Deus abençoado Lá na capela tem muitos objetos, muletas e óculos e fotografias Aparelho pecante, cadeira de rodas e chegando mais todos os dias São das pessoas que alcançaram graças Pela onde os cegos saíram e chegando Quando os doentes lá foram curados Os pararelos saíram andando Mas se alguém vai lá para abusar Coisas estranhas sempre acontecem Alguém mais bela só por gozação No instante até ela desaparece Essa pessoa sempre sente mal Sofre, desmaia e começa a chorar Para mostrar que os mistérios de mim É o dever de todos sempre respeitar Essa capela foi construída Pelas pessoas que colaboraram Todos separam os seus donativos Gringos e pobres unidos a estudar Para as pessoas que visitam sempre Essa capela por Deus abençoada Eu peço a Deus e ao veneno da capa E vem, dobrei, nunca falte nada Para as pessoas que sempre organizam Azul Marias em suas cidades Eu desejo a todos bastante saúde Riqueza e sorte e felicidade Eu peço a Deus e ao veneno da tábua Nunca deixo os pobres sem leite e sem pão E que dê alívio aos que sofrem dores E que trouxe perigos e nos dê proteção Quando abraço essa minha viola Tristeza se exola do meu coração Paz o astral do meu mundo se exala E a viola fala sobre minhas mãos Perfilhando nas cordas dobradas Eu sigo a jornada que a história que me deu A viola acompanha meus passos Com ela nos braços Com ela nos braços o público é meu Se alguém não te gosta Com certeza Se alguém não te gosta com toda certeza Não é patriota, não é brasileiro A viola é a luz do poeta Da canção discreta que fala de amor É a magia que traz do infinito Os versos bonitos do seu cantador Enquanto a mídia se esforça E capricha na amostra E capricha na amostra de coisas quaisquer Campeã é a minha viola Que o povão adora e aplaude e pé Viola que chora a sentida causando arrepio Com você nos braços só ganhos de luz Você é o sucesso, você é o violino Viola que traz alegria, que espanta a tristeza Se alguém não te gosta com toda certeza Não é patriota, não é brasileiro Valdinho e Camargo Valdinho e Camargo Valdinho e Camargo Entre as lindas florzinhas do cão Sob a luz de um luar cor de praia Eu beijei os seus lábios ao fim Os acordes de uma serenada Muitas noites porém já passaram De beleza e de lindo esplendor Para mim essas noites são tristes Porque vivo sem o teu amor Oh, desce em contras E não vem se acalmar o meu prato Vivo agora vagando sozinho Como a abelha das flores do canto Quero saber Por quem fosses cruel para mim Desprezastes minha serenata Não mereço desprezo assim Oh, desce em contras E não vem se acalmar o meu prato Vivo agora vagando sozinho Como a abelha das flores do canto Quero saber Por que fosses cruel para mim Desprezastes minha serenata Não mereço desprezo assim Que bela música você fez Para homenajar o nosso Pardinho Então, Inesita, essa música foi feita de coração Ao nosso grande Pardinho, né? Nosso grande, é um espelho para muitos violeiros aí Que está vindo agora Nós que já estamos aí na luta faz tempo, né? E é o que eu disse ao Pardinho agora há pouco Aqui nos bastidores Que tudo o que se fizer Para o Pardinho é pouco ainda Então nós estamos aqui de coração mesmo Essa música foi feita de coração E o Rivaldo sabe disso Você sabe disso Que a gente fez de coração mesmo Muito bem Tá bom? Eu ouvi dizer que você tinha um enorme desejo, verdade? Então De cantar com o Pardinho Isso, Inesita É o seguinte Ramiro Viola e Pardini Hoje nós estamos realizando um grande sonho da nossa vida Cantar ao lado do mestre Pardinho, né? E nós escolhemos aí Eu com o Pardinho aí Saímos aí Um pagode em Brasília E nós vamos tentar cantar aqui para vocês, Inesita Então tá aí, seja feita a vossa vontade Vamos cantar com o mestre aqui Ele não precisa nem ensaio, né? Não, né? Precisa nem ensaio Vai direto, né Pardinho? Vai direto Vamos direto lá então Se eu errar, você não repara que é costume mesmo Não, não, não vai errar não Então tá bom Pagode em Brasília Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chame que gente eu dou Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora E o burro empacador eu corto ele na espora E a mulher na morandeira eu passo o cu e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E na sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os de oleiro em brulhão com meus versos estão quebrados Maria, Deus, Rui Barbosa, Rio Grande, Deus Getúlio Em Minas, Deus, Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Daiano não nasce burro, cauxa, rei da coxilha Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília O estado de Goiás teu pagode está mandando O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano O repique da viola para o seu chão goiano Vou fazer a reteada e despedir dos paulistãs Adeus que eu já vou embora e Goiás tá me chamando Muito bonito, né?